É muito importante estar presente com a natureza, estar promovendo o reflorestamento, cuidando da nossa natureza. O programa vem oferecer isso para nós, para a gente ter a força de seguir em frente e cuidar da nossa natureza. O cuidado do meio ambiente é o consumo responsável, é o respeito à natureza, é o respeito ao próximo, porque os recursos naturais são limitados. Se a gente não cuidar deles, vai faltar para as próximas gerações. Então isso é, sobretudo, um ato de solidariedade com o planeta, com o próximo e com a natureza. Tchau.